Vou mostrar para vocês uma planta chamada pimenta de macaco. Olha a pimenta de macaco. Aqui você encontra muito nessa restinga aqui de... Essa mata preservada aqui no parque da cidade. A pimenta de macaco. Também é medicinal, tá? Essa pimenta de macaco. Aqui as folhas dela. Como é que é? E as pimentas. Folha da pimenta de macaco. E tá aqui, ó. A sementinha que ela tem. Aqui nesse... Aqui no parque da cidade, aqui tem bastante dela. Essas trilhas. A última vez aqui. Pimenta de macaco. Essa planta, né? Se você não conhece pimenta de macaco, a partir de hoje você vai conhecer a pimenta de macaco. Olha aqui. Aqui tem uma pimenta grande, olha lá. Que bacana, pimenta de macaco. E aí? Olha aqui. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL